Legendas por TIAGO ANDERSON Põe um boleto Porque eu não sei de onde A ver, eu vou falar esse pendejo Se me... Se me entende nem a madre, wey Se me entende nem a madre Não entende nem a madre E aí, essa madre se move Não? Não? Vamos ver, vamos ver Ah, ah, ah Nada Nada, chingues a madre Vamos, vamos Porque agora eu não sou pendejo, creo Vamos ver se é pendejo Vamos ver se é pendejo Lo que pasa es que quise estar en la ciudad Ah, chinga Eu tenho um boleto A huevo Ya conseguimos este boleto A ver, a ver, a ver Está meio de su pinche pascal A ver A ver A ver A ver Ai, a rola A ver Que rola Que rola Olha o no, pichico. Penha não mano Mas não é Vamos a ver A ver Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que é esse? Isso não é um pavo! E aí 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 A ver... Quiero atenção médica... Pirata... A huevo... Clinch para acetabon para todos... A ver... Isso é pronto, não? Pois sim, verdade? Ok... Pronto, pronto... Ah, chingo... Como é que... Tengo veneno... No entendo... A ver... Creo que... Ay, já vi por que... A ver... Que tengo... A ver... Que tengo... Proacyj... Como é que se va a estar... Para ser un chico de que no tenga compañía carmen Por eso un chico de que no tenga compañía carmen Y ahora ya veo con LBA... Como se dice... Maxi... Ay, va a rindo ver aqui... o que eu mori eu mori eu mori eu mori eu mori o que eu mori o que eu mori é suficiente eu tenho que tentar o p.m. é o triste eu vou ver o que eu mori agora outra coisa para que o caso de que salgo mal ou coisa assim que me entiendes ok totó pirata que pedo piratas como todos piratas maginas piratas pirateria pirata no puedo si ta cabrón ta cabrón a que 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 que? Eu não tenho nada contra a pirateria, mas eu não tenho nada contra a pirateria. Eu tenho que... Madrear todos os líderes dos girassos pokémon. Mas eu não tenho essa função, não tenho culpa mesmo. Olha a vida, é como uma caja de chocolate. Será que? Que... Eu sou o filho de tu zorra puta, mas faria madre. Agora sim, cabrón. Será que eu me enxingar? Sure. Estou isto mesmo, eu lembro o de aquel que flore? Esse... Eu não tenho nada... Não tenho nada... Se ele der repositório. Acho que eu vou vender 3 Se borde aí... Música Uy, me gané penas Música Ah, eu sou nímel Estou em nível 10 Demonios Ah... Ah, eu vou voltar ainda Clásico de um escape de merda ao estilo de uma peli de Hollywood Hijo de... Por favor Mira, le ganas a ser jefe Ah, huevo, wey Oquey Mira, le ganas a ser jefe, oquey Tengo sed Ey, te vendo esto Hijo de su... una cola Cala, cala Demonios No, no, pichitos Piratas, hay más piratas que los pichos piratas Este puto da vestido Ra Dejame pasar o te agarre de América Azul Hale, pendejo Se fue chingoso, madre se fue, la neta Este vantos en su park Abulcando al famusísimo Guardar puta Y me perdí por aquí Hijo de su... Ay, 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 esta sentencia mica chingada Que nada Que nada, aquí Ok, hasta aquí señores, voy a dejarles este episodio Yo sé que no fue tanto Pero pues... Ahí les estaba medio experimentando y haciendo cosas y que show Espero que les haya gustado Este... Pues... Pongo así que fin de semana Lo que es comenzando el viernes Estaré subiendo un calo duro y porque... Porque como va a salir el DLC pero para el Xbox O sea que como no tengo play Y como va a salir para el Xbox Pues... Voy a estar haciendo lo que es todo el fin de semana Empezando con zombies y al final con multiplayer Así que... Así que... Creo que hasta el... Lunes... O hasta el miércoles... Dejaré de subir cómodo y pues ya pondré Vídeos normales, no sé, pa cuja Bueno, bueno y todo Eso espero Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro vídeo señores Al ratongo ¡Gracias!